Recifes artificiais são estruturas rígidas, afundadas intencionalmente no fundo do mar, normalmente entre 10 a 20 metros de profundidade. Eles têm o objetivo de oferecer suporte e abrigo para os animais marinhos se multiplicarem, beneficiando assim atividades como a pesca e o mergulho recreativo. A possibilidade de criação de recifes artificiais em Santa Catarina vai ser tema de uma audiência pública que será promovida pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, em data que ainda será marcada. O presidente da comissão, deputado Ivan Nats, destacou a importância do tema. Fundamentalmente o turismo, a importância dos recifes artificiais para a atração turística. Há uma grande parcela da sociedade que gosta do mergulho, gosta da contemplação náutica, gosta da pesca submarina. Então, a potencialidade que tem o mar catarinense não pode desperdiçar a produção de recifes artificiais. Sem contar que esses recifes artificiais se tornam berço para a criação da vida marinha, e berços que espalham a vida marinha por todo o litoral. Então, também seria uma forma de ajudar o ecossistema a se reproduzir no litoral de Santa Catarina. Segundo o deputado, um levantamento, realizado em parceria com a Santur, apontou cinco locais da costa catarinense propícios para receber as estruturas, localizados em Porto Belo, Bombinhas, Itajaí e Penha. Um projeto de lei de autoria de Ivan Nats para regulamentar a instalação de recifes artificiais no Estado já está tramitando na Assembleia Legislativa. Bom, nós estamos trabalhando em duas frentes. A primeira frente é junto a Santur, para o financiamento do projeto. Algo em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais, para termos os cinco pontos de recifes artificiais no Estado. A outra frente é a legislação, para que a gente tenha uma legislação no Estado de Santa Catarina que permita e regulamente o afundamento desses equipamentos. Então, enquanto a Santur trabalha na parte da captação de recursos, a Assembleia Legislativa, através do meu gabinete, através da comissão, trabalha a questão da legalidade desses equipamentos irem para o fundo do mar. Então, nós estamos regulamentando essa atividade. Eu estou confiante de que, muito em breve, nós possamos ter o primeiro equipamento aqui em Santa Catarina. O mar catarinense não é um mar adequado. É um mar que a água não ajuda muito, a transparência da água não ajuda muito. Mas nós temos vários pontos em que é possível fazer afundamento de equipamentos entre 10 e 23 metros, que é a profundidade adequada para um mergulho de contemplação.